salve galera que assistiu meu canal e beleza gente é não sei nem como começar aqui deixa eu fechar aqui para o povo na bolsa porque sempre inventa um pouco de bem aqui né como vocês sabem esse vídeo eu já lancei o vídeo da ioruit provavelmente esse aqui vai vir um pouco antes ou não sei né depende como for o update né mas eu já estou gravando isso aqui logo após ter feito a minha ioruit eu lancei primeiro e esse aqui é a vocação free então caso vocês não saibam qual seja vou mostrar vocês aqui é esse bonitão aqui e como vocês sabem é de lei pelo menos mostra aqui um pouquinho dele aqui como é que vai ser feito aqui ele se realmente vai ser feito assim como vai ser e eu não sei lá nem mais de poxa nenhuma então bem gente como vocês sabem eu sempre começo pegando as cores dele aqui de pouquinho em pouquinho dá aquele zoom e pega aqui umas cores sabe já tenho aqui as cores dele tudinho cabelo pele olho as partes preta e roupa tá todo bonitinho aqui eu não sei se eu vou fazer a espada ou faço a espada porque na verdade eu sou meio ruim pra fazer a espada né e também esse negócio aqui porque ele tem uma gola muito grande creio eu que botar um gola aqui vai ficar meio ruim porque ele vai ficar meio que sem barriga né vou ver isso aqui direitinho com o passar do tempo né e a gente vai ver como vai ficar a vocação aqui essa aqui vai ser nossa vocação free vai ser o star coyote pra quem não conhece um rolo fodão espada de número 1 né ou vasto lord entre aspas né então gente adiantando o vídeo fiquem aí com ele se ele vai ficar bom ou não e é nóis né gente bem vamos lá e aí 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 Veja se tá aí o carregador, tá não? Só o cabo. Ou o carregador pega? Não. Voltei, continuando, continuando. Tchau. Eu tenho necessidade de fazer, peraí, a franginha é do outro lado. Não tem tanta necessidade... Antes foi. Não tem tanta necessidade de fazer as coisas aqui, porque isso aí não vai só trazer mais o update. Mas é bom vocês verem qual vai vir, como vai ser, entendeu? Pra vocês já ficarem cientes Então gente, o vídeo é ficando por aqui Valeu, falou e fui